Hihihi Bom gente, ta aqui o vídeo se sanectando mais um pouquinho do seu dia Eeeeeeeeeeeeee EU SEM Eu tô voltando aqui com o Sunrider É o seguinte, eu tenho baia que me fudei e acabou aqui, ta ok? Porque eu to... eu to foda aquela porra daquela batalha ali do outro dia ali Aquava porra daquela batalha ali que eu saí correndo, fugindo lá daquela porra daqueles Raiders de Yuvia Gastei meus mitos, meus torpedos quânticos lá E eu descobri que eu tenho que comprar eles de novo só que eu não tenho dinheiro, ta ok? meu deus do céu cara tipo eu não consegui nem o dinheiro da porta e dos cruzador rioviano que eu abati e perdi a porta dos meus torpedos eu vou ter que comprar eles de novo aquele caralho lá e para essa próxima missão eu não vou ter torpedos vou ter por daí eu vou ter mais que me fuder acabou mesmo então né isso é sam raider isso é essa área a gente se fuder acabou lá eu tenho que escolher uma missão secundária aqui porque eu preciso de dinheiro é a gente tem aquela da da pacto ea dos piratas restantes né eu acho deixa eu ver aqui não aqui não tem nada eu acho que é tudo por aqui aqui é a lua lá de farport investigar a tecnologia perdida isso aqui não tem condições nenhuma de eu conseguir fazer essa missão com aqueles três riders lá nenhuma nem se fosse um deles eu ia conseguir um rider daquele sozinho ali já deve ser o bastante para me deitar fudidamente é eu via prime é aqui emboscar as estações de suprimentos aqui isso daqui vai poder compacto é e tem a outra dos piratas lá em taidária né é aniquilar a base de bases piratas é o é o é o que a gente faz pacto tipo poder compacto ou fuder com a base dos piratas eu tenho histórico com a com a com a com a com 7 coisa aí se ela aparecer talvez meu humor melhor eu tenho histórico com ela a base dos piratas ali a aliança que cuide da pacto aqui da licença lá pra taidária salto concluído capitão nós estamos nos aproximando dos piratas então né porra minha raquete de comando raquete de comando tá na mão ó alerta vermelho todas as mãos se preparar pro combate porra e lá vamos vermelho todas as mãos se preparar pro combate porra tudo isso rapaz é por deixa eu clicar aqui deixa eu ver tudo que vocês tem eu não posso né isso daqui é uma base daquelas lá que tem defesa pra carai mas agora eu tenho o meu meu porra tudo isso tá ok né tudo bem tudo bem aqui eu estou numa desvantagem numérica gigantesca aqui é pelo menos esses rádios aqui são são meia boca tem esse eu acho que isso aqui são eu não acho que sejam cruzadores tem uma cara de bombardeiro eles não dá é não são cruzadores não porque eles não passam escuro deve ser um bombardeio tá lá sunrider eu preciso da sunrider aqui por perto então fica aqui sunrider se você puder é liberte fica aqui atrás é tu fica mais atrás aqui ainda eu acho que tu aqui fica de boa fica por aqui aqui minha filha fica por aqui que é sucesso eu acho fica por aqui que é sucesso é a fênix reporting a fênix se a gente puder te botar já por aqui é tem esses riders aqui por cima né é se você puder botar a fênix por aqui então né vamos trabalhar isso tu pode ficar por aqui também que eu gosto desse teu canhãozinho é a blackjack pode ficar por aqui ela pode dar um jeitinho naquela água fica aqui e tu pode ficar aqui né temos um temos um bom negócio aqui eu acho a formação tá não é o ideal mas a formação tá boa eu posso tirar vocês eu não posso tirar né depois que eu boto lá pode ser mas eu vou deixar aqui mesmo que eu quero que ela arregar tu pode ficar por aqui não pode né pode ficar tranquilo é vamos lá vamos trabalhar esse carai vamos lá é e start ok eu diria jack stripador vamos por parte minha filha você já ela tem uma boa chance de acertar as naves estacionárias ali daqui mesmo você minha filha já faz favor de despertar por aí eu gosto de eu gosto de eu gosto que você vê muito dano tiquitinho é vamos de fênix é fênix vier pra cá ela vai gastar quarenta depois é eu queria tanto poder dar dois ataques mili mas eu não tenho energia pra isso é mas se pá ela ainda pode fazer um estrago também vem cá vem pra cá eu vou chegar lá antes de qualquer outro eu vou chegar lá antes de qualquer outro eu vou chegar lá antes de qualquer outro ah tá tranquilo ah tá tranquilo ah tá tranquilo ah tá tranquilo ah agora meto mili nessa coisa aqui vai comenteando o combate a curta distancia é nóis vai vai simbora ela não matou ela não matou ok ela não matou tinha noventa e cinco por cento de chance de acertar os dois ataques ok acertou um só ok eu não estou fazendo isso porque eu gosto de você eu também não toma aqui ó vai minha filha me ajude vai minha filha me ajude eu pensei que a co eu acho eu eu ela alah Fazer porra nenhuma, vem essa bola pra cá mesmo, dei uma recuadinha, tudo porque a filha da puta errou ali, é, ok, é, como é que tá o kinético da Sun Rider aqui, 95 pra meter bala nessa coisa, tem defesa flaca e tem bastante armadura, mas é o que tem pra onde vai ter que meter o, coisinha que nem é, é, eu vou lhe ordenar assim, você, aumente, aumente o ataque dessa, da, da, da Sun Rider aqui, nossas defesas coordenadas estão funcionando, que bom, é, agora você deu um, não, fique por aí mesmo, porque tu, tu é uma bosta, né, é, eu também, é, tá cuidando de mim, capitão, tô, estou trabalhando nisso, aumente aí a mira aqui da, da cidadã aqui, Obrigado pelo apoio Ok, agora você anda um pouquinho pra cá Ainda vai tá fora ali da Ikari, né Ainda vai tá fora ali da Ikari, a Ikari não tem muita energia Eu espero que você conheça o que você está fazendo, capitão É, eu também queria Oh, você estava lá, capitão? Você estava lá, capitão? Então, né, eu estou, eu estou, eu estou, deixa, deixa ela ali mesmo, depois eu vejo o que eu faço Blackjack, tipo, eu estou contando aqui com você Eu vou estar contando, estarei contando aqui com você Quanto de escudo que tu tá dando mesmo aí, é, escudo, escudo é escudo Blackjack, good to go Blackjack, good to go Tá, então, Blackjack, me faça esse favor aqui Quanto de armadura que a gente tem mesmo? Tá um destroyer, né, dez de armadura A gente vai meter ali um... O que você quer, capitão? Eu preciso que você chegue aqui um pouquinho É, o assalto, cinquenta e oito Chegue mais um pouquinho aqui, ó Go, go, go Go, 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 é nóis Agora meta ali o assalto nessa coisa Limpando a... Limpando o caminho, por favor Just deserve É, tá servido Tá servido, a Blackjack vai se encoder belamente Mas a gente quer... A gente quer acabar com essas coisas aqui, vamos lá Tire um taste of this Tire um taste of this Just deserve Você poderia pegar desse dano antes Eu ia matar de todo jeito, enfim É, Paladin Você tem que começar a me ajudar aqui Kinético, a gente já tá bem legal nos kinéticos aqui Vamos amaciar essa criatura aqui Que aí já vai deitar os escuros dessa galera toda A gente vai poder fazer mais estrago ali com a Blackjack E com quem mais usa laser É isso aí, vá, vá, atire aqui, vá Iniciando o bombardeio, por favor Surrenda, ou eu vou resumir hostilidades Essa armadura... Você tem bastante armadura, né? Nossa, você tem tanta armadura É, tá, toma isso aqui agora pra você Toma aí, toma aí Iniciar É, iniciar bombardeio, por favor É nóis no alvo, show Gosto muito, gosto muito mesmo Aguardando ordem, senhor 40% de chance de abater essa porra aqui Tu tem dois mísseis, joga um mísseis aqui, vai Os caras podem abater, mas... Travando no alvo, lançando mísseis Ah, nice Pique-os primeiro Ok, golpe confirmado Quero que a gente puder acertar mais um desses aí Show Tem como... Tem como fazer isso aí, Sunrider? Tem como? Nossos mísseis! O ataque foi um sucesso O ataque foi um sucesso Man, eu gosto assim Menos uma base A gente já começa assim Botando pra quebrar Eu tô sem torpedos quânticos aqui, mas... Tô sem torpedos quânticos Mas ainda dá pra fazer um estrago Olha só, vocês não tem defesa Por isso que tava com... Uma parada tão alta ali Qualquer coisa pra você, Capitão Qualquer coisa pra você, Capitão Oh, command me, Capitão Oh, command me, Capitão Vou te botar aqui Só pra tu dar um baguinho aqui pra outra Exato Pelo menos a... Fênix tá com um pouquinho de escudo aqui agora Que tá na hora da gente ser muito alvejado E lá vamos nós, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui É, eu já mexi todo mundo mesmo, né? Eu podia atirar um míssel aqui, mas eu não quero Eu não quero usar esse último míssel ainda O Sunrider está à sua disposição, Capitão O Sunrider está à sua disposição É, fica aí mesmo É, isso aí, vamos embora Fase dos piratas Vamos ver o que é que nós queríamos E lá vem os míssel Tá, vem Vai estar lá na Fênix mesmo Só um só? É, né? Tá tranquilo Cinco interceptado Tá tranquilo, tá tranquilo É Nem senti Só a onda de choque de um ali A armadura é fina aqui Lá vamos mais um Tá todo mundo querendo fuder a Fênix, né? Ok, tudo bem Eita, agora vai Ai É, então, né? Todo mundo quer fuder a Fênix ali Obrigado É, gente, ainda tô... Eu ainda tô ok Lá vamos nós, né? A Fênix Oh, o Sunrider? Ok, obrigado Por favor Por favor, ataque a Sunrider assim Com laser Ah, por favor Pode continuar Ah Ok, isso é bom Good Por favor Por favor À vontade Laser na Sunrider nessa situação Ah, você ainda errou ainda Maravilhoso É, míssel agora aí Na, na Sunrider não Na Sunrider não Meu Deus do céu Três nego lá pra bater Atira nessa merda, porra Eu não consigo acertar Eita, porra Passou por mim Eita, porra Sarado Ai 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Não se preocupe Eu ainda estou a ok Eu ainda estou a ok Ai Torpedo Ah 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 Vai torpedo Onde que isso vai? Isso vai na Blackjack Ah Ah Meu Deus do céu Eu, eu posso fazer isso Eu posso fazer isso, então, né Mais torpedo Meu Deus Vai ver isso, ok Ah Laser Não, não Nela não Na, na Sunrider, porra O inimigo já foi despeitado Graças a Deus Isso ia doer pra caralho Na Sunrider Nela não Na Blackjack Não, porra Não se preocupe Não se preocupe Tá bom, porra Eu vou atingir Aquele Tem que se mover Umzinho aqui Ou eu movo a Liberty Aqui Pera que é perigoso Não, calma aí Eu posso Vamos por partes Eu tenho que curar a Blackjack Isso é um fato Ninguém aqui tem mais escudo Então eu posso metê-lo em pulso E é nóis Pelo menos nos Riders Aqui Posso meter pulso nos Riders Se pá um pulso Deita um Riders desses aqui Porém, todavia Entretanto Eu nunca consigo dar dois ataques Nunca consigo dar dois ataques Não, eu posso conseguir dar dois ataques Mas aí também eu vou gastar a parada toda da mulher E ainda tem muito nego aqui Eu ia ter que meter um Leroy Jenkins do caralho aqui Com a Fênix Porque eu poderia mover ela pra cá Usar um melee Nesse daqui E depois usar a gravidade aqui da Usar a gravidade aqui da Como é o nome? Da Bianca Que é a máquina da Cloud Pra puxar esse Rider pra cá E eu ia ter 40 cravado Pra meter outro melee nele Poderia fazer isso Mas isso ia deixar a Fênix fudidaça Aqui, tá ligado? Ia deixar a Fênix fudidaça O pessoal não tá se movendo Eu que vou ter que me mover até eles É bem, se a montanha não vai até Quer dizer, se Malmé não vai até a montanha A montanha vai até Malmé Vamos começar aqui com você Serafim aqui Serafim aqui É, Serafim É o seguinte Eu posso acertar todo mundo aqui Então deixa eu Ajudar aqui a cidadã A Blackjack A outra tem isso aqui A Sunrider vai pegar essa daqui É, vamos atirar nessa porra aqui Féi Morte do abismo Um tiro Uma kill Ok Como eu queria que você pudesse dar mais de um tiro É Eu tô com muito medo de fazer isso aqui É muito arriscado fazer isso com a Fênix Cara A Blackjack Eu preciso curar ela Um, dois, três Se eu der um passinho aqui com a Liberty Eu posso computar algo para você? Vou dar um passinho aqui com a Liberty E curar ali a Blackjack Aqui eu vou Vai, toma aí Blackjack Segura aí É, não encheu tudo Mas já ajuda Ready to roll Ready to roll É Tu não tem armadura Tu deve ter, né Tem uns oito de armadura Tu tem armadura pra carai O pulso é bom contra quem não tem armadura Blackjack, good to go Ele é barrado por armadura de todo jeito Mas ainda assim dá mais dano A gente tem que deitar essa coisa aqui Deixa eu ver se A gente tem posições, senhor É, meter um kinético aqui com você E você já avança E é nóis, tá ligado Já avança um tiquinho aí Hitting thrusters Hitting thrusters É nóis E toma aqui, ó Eu vou te mostrar o poder da aliança solar Ataque foi um sucesso Beleza Se pá, dá pra... É, a Blackjack deita esse cara aqui com um tiro de assalto Eu preciso que você deite esse bombardeiro aqui A lá, vá Have a taste of this! Perfeito Eu fiz! Ok Um com 70 de energia É... Eu podia vir pra cá com a Blackjack e meter um melee nesse cara Mas eu acho que um pulso vai ser... O pulso dela gasta 50 Sobra 20 Que daria pra meter ele em um míssel Eu queria já avançar mais com a Blackjack ali Phoenix, waiting orders Phoenix, waiting orders Stealth É... É... Vamos... Vamos com calma, meu chapa É... Vamos com calma, meu chapa Tá com... A armadura dela já tá fodida Já O que? Eu não estou fazendo isso porque eu gostei Gasta 30 Aham, tá Vem aqui Mete o melee nesse cara Eu gostaria muito que fosse desse jeito Obrigado É... Entra fácil e sai fácil O que será que ela tá falando É... Eu vejo Você melhor Keep your eyes on me Então, né Estou trabalhando nisso 60 50 Eu posso te puxar com a gravidade, mas 8 desses aqui Kinético 20% só de chance que ia ser Acerto Oh, você está lá, capitão? É, eu estou A Sunrider não agiu ainda, né? 50% de chance de acerto Phoenix, reporte Eu posso atrair a outra Eu posso atrair a outra pra ela levar um ataque de oportunidade aqui da Phoenix, mas essa armadura dela aí tinha que derreter um pouquinho O que é que é que está acontecendo? O que é que você diz? Faz tempo, faz tanto tempo que eu não uso o pulso, cara O que é que você diz? 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 E o ideal é, deixa o Sunrider avançar um pouquinho aqui. Na verdade, a Sunrider devia avançar um pão, né? 60, vai me sobrar... É exatamente o necessário pra um pulsozinho aqui. Aqui eu ainda vou estar com o escuro da outra. É, vem pra cá, Sunrider. Tudo à frente e mete um pulso nessa coisa aqui. Vai lá. Lensmetralhadora de laser, pulso, por favor! Perfeito. Isso tirou a armadura tua? Sim, Capitão? Sim, Capitão? Você melhor manter seus olhos em mim. Capitão, você melhor manter seus olhos em mim. Será que a Ikari deita? Eu não acho que ela vai deitar esse cara aqui não, com essa gravidade aqui não, né? Passa pra cá. Contra-ataque, é nóis. Gostaria muito que você deitasse ele. É, a armadura... Para demais, tiro... Desse jeito. Hum, faça rápido. Hum, faça rápido. Ele tem que recuar aqui a Fênix pra proteção de escudos. E já botar ela aqui junto da Sunrider que já é mais defesa Flak. Uhum. Turnando a volta! É, dando a volta! Qualquer coisa pra você, Capitão. Qualquer coisa pra você, Capitão. Qualquer coisa pra você, Capitão. É... Minha filha, você vem pra cá. É nóis. Falta... A Blackjack não agiu, né? Se a Blackjack pudesse dar um jeito naquele cara ali... Na verdade ela agiu, ela deu um tirinho ali. Quanto de acerto? 70? A Blackjack deve dar pra resolver isso aqui com um pulso. Falta mais alguém? Todos os sistemas estão verdes. É, todos os sistemas estão verdes. É, todos os sistemas estão verdes. É, Capitão. Hoje é um dia feliz. Faça rápido. Hum? Só tem a Blackjack mesmo. Esse bicho tá nas últimas. 45. Tá com dois de armadura. Eu posso dar dois tiros aqui, mas não vai deitar os dois nem fodendo. Posso dar dois tiros de assalto. É, um assalto... Deve resolver isso daqui agora. Vai lá. Vai lá, Blackjack! Vamos dar um inferno pra eles, Capitão. Eu pensei que fosse resolver. Eu realmente pensei. Mas... Então, né? Ok, por favor. Termine o serviço. Termine o serviço agora então, né? Se você tivesse dado esse dano antes... Nada disso teria acontecido. É, já foi todo mundo agora, né? Aham... Sim, Capitão. Sim, Capitão. Algumas coisas pra você, Capitão? Ok. Tamo limpando a área aqui, mas agora tá na hora do banho de sangue de novo, né? A Blackjack continua sem... Caralho, eu pensei que eu tivesse... Eu pensei que eu tivesse... Eu pensei que eu tivesse... É, então, né? O que você precisa, Capitão? Faça rápido. Eu ouvi-te. Com licença. Eu estou aqui, Capitão. É, então, né, Blackjack. Tá podre aí pra tu. Agora também... Eu não quero gastar ordem, cara. Eu preciso... Juntar ordem. Lá vamos nós! É, vai nela mesmo. É, tá tranquilo. Ah, eu estou lhe comandando muito bem. Você que não tá conseguindo esquivar aí. Não, não é culpa minha aqui, rapaz. Ah, isso aí doeu mais. Ah, ah! Ah, ah! Vamos, Capitão, fique mais cuidado. Então, né? Eu estou trabalhando nisso, mas tá foda. Os caras tão atirando... Fodeu. Ah, ah, ah! Eu... 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 Tudo! Eu vou voltar! Eu posso fazer isso! Ficou sorte! O inimigo me deram! Eu... Eu posso fazer isso! Uh oh! Um monte de luzes verdes estão presos no monitor! Se aguenta aí Blackjack! Meu Deus do céu! É, fudeu! Ai ai! Tá bom, meu irmão! É, graças a Deus! Ok, tá tranquilo, tá tranquilo! Não batendo mais na Blackjack eu tô feliz! Não mata na Blackjack não! Vai na Blackjack! Isso, isso! Lá na Sunrider mesmo! PORRA! Ele foi atrás da outra! HA 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 Carai! Carai! Ok! Tá bem! Tá tranquilo! Calma aí! Na Blackjack não! É isso! Na Paladin! 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 Na... Na Blackjack não! É, já vai! Caralho! Caralho! Os caras mandaram o miss todinho... Atira nessa po... Ele tá indo na Sunrider! Boa! Eita po... Tá indo na Sunrider não! A Seraphim lá atrás! A Serafim tá lá na cara de cair, tá ligado! A gente tem que terminar o serviço com esses dois Riders e já começar a detonar essas bases aqui, porque elas estão metendo muito míssil. Você está assistindo por mim, Capitão? Oh, obrigada! Capitão. Sim, Capitão. Dá pra gente fazer uma brincadeira aqui. Eu ouço você, escuro e claro. Eu ouço você, escuro e claro. Eu ouço você, escuro e claro. Vamos atirar um assalto daqui, eu acho que dois assaltos devem ir. Limpando a estrada. Abrindo o caminho, ok? É, como eu pensei, tinha que ser dois tiros de assalto mesmo. Vamos pegar eles. Vamos dar-lhes a força, Capitão. Vamos dar-lhes a força, Capitão. Um por um e um por um. Ok. Tá literalmente com quarenta de energia. Qualquer coisa para você, Capitão. Qualquer coisa para você, Capitão. Você precisa de algo, escuro, Capitão? A Sunrider aguarda ordens. E vou te ensinar pelo inimigo. Para aguardar o inimigo. Um escudo violento. Ahn... É, vamo aqui, vem. Carregando partículas. Carregando partículas, por favor, faça muito dano. Nice. É... Diminuiu bastante a armadura e não é o bastante. O que eu posso fazer para você, mon capitão? O que eu posso fazer para você, mon capitão? Já, já eu te digo. Se eu entrei. A sua command. A Sunrider vai dar uma voltinha pra cá. Voltinha não, né? Vai dar uma avançadinha pra cá. Da-da-da-da uma avançadinha. E atira devagar. Sunrider também tá com um buff de dano aqui ainda. Vai lá, Sunrider, oitenta por cento. Atacão não sucessivo. Alguém despede esse cara que tá na porra do controle dos canhão da Sunrider, por favor. Alguém. Da última vez eu lembro, a gente acertou um tiro aí com vinte por cento de chance de acerto. Alguém bota aquele cara dos vinte por cento de volta? Deixei de destruir esse negócio, cara. Tipo... Blackjack, good to go. Blackjack, good to go, né? I'm moving forward. I'm moving forward. Let's go get him. Let's go get him. Blackjack, dessa vez tu vem pra cá, vem. Let's go get him. Passa um pouquinho aqui pra cá. Aquele bicho eu não vou conseguir deitar ele, né? Eu ouço você, suave e clínico. Como é que estamos de... Como é que a gente tá de... Como é que a gente tá de... Tem o kinético dela, míssil... Sessenta por cento de chance de ser abatido. Esse cara aqui, ele vai dar... vai assumir um fleck também. Blackjack, good to go. Se fosse um míssil... Pra você, só é vinte por cento, né? Só que isso não ia te deitar. Isso não ia te deitar. Isso não ia te deitar. A Bianca ainda tem o kinético dela aqui, mas... Eu posso... Rebufar aqui alguém com a... Com ela. Order, sir. Issue your command. Posso rebufar aqui o dano da... Paladin. É isso que eu vou fazer. Capitão, você melhor deixar seus olhos em mim. Obrigado pelo apoio. Paladin, você agora também tem... Tem mais chances de... Fazer coisa boa aí. Aquele cara eu não vou conseguir deitar. Aquele cara eu não vou conseguir deitar. Mas você vinha pra cá, vinha. Vem cá, Blackjack. Vem pra cá. É... Já é uma defesa Flak mais... Awaiting order, sir. Awaiting order, sir. Se ela não se mover, eu posso ainda atacar o míssel ali. Vamos lá, minha filha. Oitenta por cento, vá. O míssel seu vai ter... Sessenta... Sessenta por cento de chance de ser abatido. Mas... Pode ser o dano que vai ficar faltando. Vá. Atira nessa merda! Iniciando bombardeio! Nice. Hit confirmado. Agora, se você puder... Lançar seus mísseis aqui... Porque esse cara tá diminuindo... Mais ainda, porra do... Coisa, mas... Vá lá. Vamo ver o que você faz. FAZ MUITO DANO, TIKITIM! Oh, good. Nice. Nice. Perfeito. Menos essa base aqui. Menos ataque em mim. Falta mais alguém? Poderia computar algo para mim? Hoje é o meu sorteio. Hoje é o meu sorteio, Capitão. Você está me assistindo, Capitão? Você está me assistindo, Capitão? Estou fazendo isso. Estou sempre lhe observando, minha filha. Posso reduzir a mira de alguém, né? Ou mover... Ela mais pra cá. Dá um escudo a mais pra geral aqui. Porque todo mundo já tá recebendo o escudo aqui da outra. Hum... Hum... Diminuir a mira... Eu vou dar um escudo a mais aqui pra... Pra Paladin, pra... Ok, é isso aí. Ninguém mais se mexe, né? Exato. Olha lá, piratas. A gente tá fazendo... Acho que a gente tá fazendo um bom trabalho até agora. Ai. Não combatente aqui! Não, você é muito combatente. Ok. Não atacou. Não atacou também. Olha lá, você já vai meter as duas saraivadas de míssil, né? Em quem? Na Paladin? Ok. Paladin, pegando bem rápido. Um laserzinho. Tenho defesa pra carai. Paladin, pegando bem rápido. Ok. Nem senti. Perfeito. Escudo pra carai. Vai atirando. Paladin, pegando bem rápido. Tô de boa. Estou resistindo ao inimigo. É isso aí. Continue atirando lá na Paladin, vá. Paladin, pegando bem rápido. Paladin tá aguentando... Isso pode doer, graças a Deus. Isso ia doer pra carai. Não, não, não. Tá tranquilo. Estou resistindo ao inimigo. É, tá tranquilo. Nem doeu. Aham. Serafim perdeu o Bump, Serafim perdeu... Perdeu tudo, né? Ok. É... Tá. Cara, um canhão vanguarda aqui agora ia fazer estrago, né? Mas eu não vou usar o canhão vanguarda aqui, não. Vamos economizar essas ordens aí. Pôr em posicion, Serafim. Pôr em posicion, Serafim. Começa o kinético aqui. 55 pra acertar um daqueles. E aquele ali, 80, né? Serafim. Bacana. E o teu kinético aqui? E o teu kinético aqui? 50. Vai ter que andar um pouquinho, né? Mas... Ahn... Tá. Blackjack, você vai acabar com a vida desse cidadão aqui. Você tem que acabar com a vida desse cidadão. Ele tá sem coisa. A gente pode meter um pulso nele. Eu acho que dois pulsos deitam ele. É exatamente o que a gente precisa. Olha lá, Blackjack. Abre caminho pra nós! Piu, piu, piu! Por favor. Ok. Um por todos e todos por um. Olha lá, Blackjack. Termina o serviço aí, por favor. Piu, 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 piu! Piu, piu, piu! Perfeito. Um por todos e todos por um. É isso aí. É nóis. Show. Bom trabalho, Blackjack. Agora temos um caminho livre aqui, né? Como é que tá a tua precisão aqui agora? Caiu drasticamente, né? Acho que ainda é jogo despertar aqui. Ainda é jogo despertar de novo. No próximo turno, você faz um estrago. É, desperte aí de novo, tá? Isso aí. Hummm... O Sunrider está à sua disposição, Capitão. O Sunrider está à sua disposição, Capitão. Oh, você estava aqui, Capitão? Cura ali a... Hummm... Espera aí. A sua comandante. Espera um pouquinho. Eu podia... A Blackjack, ela realmente tá precisando de uma cura aqui, né? Há posição, senhor! Há posição, senhor! Há posição, senhor! Há... Você vai precisar andar de um jeito ou de outro, minha filha. Então vence embora pra cá. Fora! Fora! Apenas... Pode passar aqui e 65, né? Apenas pode bufar a tua precisão. Não pode bufar a tua precisão, né? Aqui. A Blackjack ainda está meio inteirinha ali. Eu não preciso realmente curar ela. É... Eu vou aumentar tua mirinha aqui, é nóis! Obrigada pela ajuda! O Lieutenant Krisska Stair, foi um parque de dano e precisão. Aqui eu posso aumentar o dano da Sunrider. A Sunrider está à sua disposição, Capitão. Eu vou me mandar, Capitão. Nossas defesas coordenadas estão funcionando. Lieutenant Chris Gusterich, reportando, senhor. Hoje é o meu dia sorteio. Vírus uploadado. Como posso ajudar? Sim, senhor. Engajando hostis. Eu pensei que a Cosette fosse aparecer por aqui, mas se ela não apareceu até agora, acho que não aparece mais não. A Sunrider está à sua disposição, Capitão. A Sunrider está à sua disposição, Capitão. Aqui, atire aqui. E acerte dessa vez! Nossas armas falaram de atingir. Alguém tira esse cara dos canhão, meu irmão! Segundo tiro com 80%, véi! Tá fudendo os esquema aqui, bicho. Porra! Ah... Capitão, qual é a sua disposição? Estão atingindo a ordem! Senhor! O que você precisa, Capitão? Qual é a sua disposição, Capitão? Sim, senhor! O Sunrider está à sua disposição. O Sunrider está à sua disposição. Então, né? Sei lá... Atira em algum filho da puta aí. Atira nesse filho da puta aqui, ó. Tá cheio de armadura, não vai fazer nem posse desse tirinho aqui. É, aguardando... Atira nesse filho da puta aqui, vai! AI, ATIRA! Porque a porra daquele canhoneiro vai porra nenhuma ali! É, tá o negócio confirmado, a outra já despertou. A gente podia... É... Ter feito mais estrago, né? Tudo bem. Tá todo mundo com um escudo aqui, ó. Todo mundo com um escudo da hora aqui, pra carai aqui. Vamos pegá-los! Meus escudos irão suportar! 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 Tá de borraça! O ataque do inimigo se derrotou! Errou! Errou! Meu silêncio não atirou, mas nem dói. Você não atirou dessa vez? Por que você não atirou dessa vez? Tá. Dano, precisão, não preciso curar ninguém ainda. Vou meter uma precisão aqui na Sunrider que tá precisando, né? Carai. Contra-measure sucessual. Engenharia reporta um aumento em nossas capacidades. A outra já tá despertada, ela pode acertar aquela galera ali. 100% um tiro dela deita um bombardeiro daqueles, então... Eu quero ver se a Paladin e a Sunrider conseguem deitar esta base aqui. Se não for pedir muito. Vai, Paladin, me ajuda. Eu vou te mostrar o poder da Aliança Solar. Golpe confirmado, é isso aí, porra. É, fica por aí mesmo, por enquanto. A Sunrider, 95% de chance. Se tu acertar, meu irmão, eu sei lá. Se tu errar ainda, eu não sei, cara. A gente realmente vai precisar trocar de atirador. O inimigo não tomou dano, Alva, ele foi destruído. Perfeito. A Serafim vai deitar uma daquelas naves ali. É show, é nóis. Deita essa daqui, que é nóis aqui. É, deita essa daqui mesmo, tá de boa. Morte do abismo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilaço. Perfeito. É... Blackjack, good to go. Blackjack, good to go, né? A Paladin tem esse estilo de assalto aqui. Os dois são blindados. Tem esse outro que não é, ele tá mais longe. Mas vamos já brincar com ele aqui já, ó. Aqui, ó. Vamos amaciar o homem. É, provendo, tipo, fogo de supressão. Você ainda se recusa a negociar? Foi uma saraivada meio bosta, mas... A Sunrider também pode aqui, ó. Vai lá, Sunrider! Atirando artilharia, é nóis. O hit foi sólido, Capitão. Capitão, você melhor manter seus olhos em mim. Então, é melhor você ficar de olho em mim, então, né? Você está assistindo-me, Capitão? Você está assistindo-me, Capitão? A outra ainda pode atirar desse negócio dela aqui. Aim down, attack up. É, eu posso vir aqui com a Black Jack. E meter ele um... A outra ainda pode agir, né? Não pode. É. Go, go, go! Go, go, go! Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Black Jack ainda está mantendo forte. Strong, acaba com a vida dessa criatura aí. Vai, Black Jack. Hora de te reduzir a... Alguma coisa. Ah, eu fiz! Perfeito. Show. É... Eu posso meter ele um míssil aqui, mas aí eu não vou poder sair daqui, vou ficar sem escudo, e vai ser uma merda isso aqui, né? Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui ainda. Você está assistindo por mim, Capitão? A galera não vai ficar sem escudo não, que eu posso mover a Liberty para cá e vai ser sucesso. Black Jack, good to go. Posso deitar aquele bicho ali. Deixe seu comando, senhor. Capitão! Você melhor deixar seus olhos em mim. Você precisa de algo escandido, Capitão? É melhor deitar aquele dali, né? Ou não. Não, aquele bicho ali, ele tem fleque, então ele ataca com uma falhadora também, esse bicho também. Eu vou deitar aquele que já está nas últimas, mas depois a gente arromba com esse daí. Limpando a estrada! Abrindo o caminho, é show. A justiça servida! Liberty, avança aqui pra cá, aqui, ó, um tiquinho aqui. Por favor, não me mova pra muito longe, Capitão. Ainda tem a outra aqui. Eu posso fazer a Black Jack e meter ele uns assaltos naquele... Naquele cara blindado, né, mas... Você está assistindo-me, Capitão? Você está assistindo-me, Capitão? Ah, eu vou meter ele um ataque aqui na Black Jack e é nóis. Uh, thank you! Uh, thank you! Diminuir a mira desse cidadão aqui. Ah, eu imaginei. Ok. Eu imaginei que você fosse fazer isso. De boaça. É, essas tuas balinhas aí parecem um tiro de... É pior do que um tirinho de soca-soca, meu irmão. Batalha tá ganha. A não ser que alguma coisa... Diferenciada aconteça aqui. Batalha tá ganha. Eu... Eu posso fazer isso! Infelizmente é a Fênix que se fudeu, mas tá de boa aqui. Ok, tá tranquilo. A Serafim vai cuidar de você já já, seu bombardeiro safado. Pronto. A Lali perdeu o buff de dano. Serafim, deita essa criatura aqui, por favor. Sua vontade é meu desejo. Eu gosto disso. Ataque foi um sucesso. Tá, agora dá pra gente brincar aqui, né? Eu ouço você, loud and clear. A Blackjack pode deitar dois aqui. Ela pode dar dois ataques aqui. Ela vai sofrer um pouquinho, mas ela vai poder dar dois mili e a gente termina com o resto. É, vai. Pisando fundo. Vai. Mais um. Depois vai vir outro ali ainda, mas tá tranquilo. É, sei. Tá tranquilo, você vai deitar dois. Não, não, tem um monte de luzes vermelhas piscando. Não, relaxa, tá tranquilo. É, bate nesse daqui. Hora do show, só bora. Pim. Show, perfeito. Batalha sossegada. Batalha bonita, batalha bem feita, batalha formosa. Hora do show, só bora. Pion. Ah, tem mais de onde isso veio, perfeito. Não faz mais nada, né? Blackjack é nóis. É, mas estamos muito bem, só tem esses dois aqui. A outra já deitou o outro ali. Captain. Então, né? É... O que o net não é muito bom com isso aqui não, mas a Sunrider deve resolver a situação aqui. Awaiting orders. Toma aqui. Alete os bíceis, vão voltar mais dois Riders aí. Perfeito. É, a gente fudeu com o inimigo. É, fode com mais aquele ali. Alvo travado! Paz, porra. Não, perfeito também. Fazia tempo que eu não usava uma saraibada de pulso. Foi tranquilo. Demorou um pouco, mas foi tranquilo. Eu gosto de dinheiro, cadê? É, né? Só isso aí. Pontos de comando recebidos. Eu gosto de pontos de comando. É, ok, né? Tá show. É. Todos os piratas foram neutralizados. Ok. Bom trabalho, pessoal! É... Recuperem lá nossos Riders. Ah, mais uma coisa, Capitão. Durante a batalha, nós descobrimos um grupo de... What? Oh! Nós descobrimos um grupo de antigos... De antigos marinheiros da Força Espacial de Sera, trabalhando com os piratas. Eles provavelmente são desertores que... Que se... Que se juntaram com os piratas locais, depois que o nosso governo foi... Depois que o nosso governo foi dissolvido. Eles se renderam durante a batalha e estão agora se oferecendo pra se juntarem a... Pra se juntarem a nós. O que nós devíamos fazer com eles? Eles sabiam a penalidade pra desertar... É... Pra... Pra... Pelo propósito de cometer pirataria. A sentença deles é a morte! É, a gente pode usar mais algumas mãos... É... Traz eles a bordo e dê o antigo uniforme deles de volta. Bem... A gente mesmo... Tecnicamente é desertor, porque a gente é freelancer agora, né? Então... O governo caiu... É... Os caras estavam lá, tipo... Tem que ganhar vida, né? Sei lá o que foi que eles fizeram... É... Isso não é uma escolha muito boa... É... Isso não é uma escolha muito boa... Pena pra deserção de cometer pirataria... A sentença deles é a morte! Eu não sei qual foi a situação lá dos outros... Olha... Eu trago eles a bordo e... Dê o antigo uniforme deles de volta. É... Irmão, a gente acertou que a gente ia ser... A gente acertou que a gente ia ser o... O... Paragon aqui, né? Então tá... É... Dá o antigo uniforme deles de volta aqui, pô! Desapontador... Eu preferia... Eu preferiria não dividir a nossa nave com um bando de... Um bando de traidores... De corta-gargantas... Ah! Relaxa, pô! Eles são só marinheiros, Ava! Eles... É... O que é que eles deveriam fazer depois de todo o nosso governo... Cair da noite pro dia? Muito bem, capitão... Eu suponho que o nosso... Nossa equipe... Como é que é? A Wasteland and the Team... Ok, né? Eu suponho que a nossa equipe de gerenciamento de lixo... Possa... Usar... Possa se beneficiar de alguma... De mais um pouco de ajuda... Isso aí, pô! Ah, deixa os caras voltar aqui... Eu, sinceramente, também não concordo muito não, mas... Será que a gente ainda tem... Como fazer mais missão? Deixa eu ver... A missão ainda tá aqui, ó... Aquela de investigar a parada... A outra da Versta aqui não deve tá mais... Nossa, ainda tá aqui também... Ó, tá na hora de fazer missão de suprimento, cara! Tá na hora de fazer... De fuder ali com a... Com a Pacto... Eu gosto de dinheiro... Mas, antes de mais nada... Vamos salvar aqui, né? Meter aquele save aqui... É nóis... A gente precisa de duas dessas... Isso aqui é bom pra carai... É... Cruzador da Aliança... Frigata da União... Ah, o que... O que falta aqui... Saber é o seguinte... Essas porras ficam... Essas porras aqui, elas ficam enquanto... Enquanto elas não forem destruídas ou... Se eu uso elas, independente de elas serem destruídas, elas vazam... Tá ligado? Esse que é o problema... Eu tô com pouco dinheiro, eu não vou gastar mais nada aqui, não... É... Pesquisa e desenvolvimento... É, obrigado... É... Laser... Míssel... Defensa... Power... Shield range... Isso daqui ia ser muito da hora... Shield power... Flak... Defesa Flak, né... Mísseis... Mísseis... Mísseis damage... Flak resistance... Isso daqui... Ajuda pra carai... Custo de energia dos mísseis... Mísseis... Mísseis storage... Ao invés de... Uma saraivada de mísseis... Eu teria duas... Isso aqui também podia ajudar bastante... E os mísseis eu não preciso comprar... A Blackjack... Podia... Podia aproveitar esses mil de vida aqui, né... Mísseis... Mísseis... Flak resistance... Umzinho de armadura... É... Armadura é 15 para 16... Ainda só tá custando 100... Só esse aqui é... É bom demais, meu irmão... Kinetic damage... Mais um daninho aqui... É... Pera... Isso daqui é o bagulho de assalto, meu irmão... É... É... Isso daqui é o bagulho de assalto... 14 para 15... Quero não... Perdi um dinheirinho ali, tá ligado? O Kinetic aqui é grande de bosta... Pensei que fosse o canhão pesado... Canhão pesado... Canhão pesado aparentemente eu não... É... Dano de mínima... Isso aí é... Flak... Invenci... Defesas... Armadura... É... Isso daqui é o canhão dela... Isso daqui é o canhão dela... É a única arma que ela tem também, né... Madura... Shield power... 35 para 40... Shield range... 5 mil, carai... Eu não sei o que é que eu upo aqui não... Ou dar mais HP para... Sun Rider... Eu queria aumentar as defesas... Tipo esse... Esse escudo aqui da... Da... Da Sun Rider... Ia ser uma boa... Essa shield range também... Tipo aumentar a geração de escudo da Sun Rider... Ia... Ia ser uma parada muito boa... Acho que é isso que eu vou fazer... Eu vou aumentar esse shield range dela aqui... Que aí ela já vai passar a dar mais escudo também para o pessoal... Pode ajudar em formação... Certo que o escudo dela não é grande de bosta... Mas... Escudo é escudo... Tá ligado? Energy Damage... Eu não sei o que eu boto... Os outros Riders aqui estão de boa... É... Aqui eu vou fazer isso... Eu vou... Aumentar aqui a distância de escudo da Sun Rider... É nóis... E por enquanto é só... Por enquanto é só... A Fênix... Pra aumentar o HP da Fênix aqui é uma merda... Tá ligado? Caro pra carai... Black... 20... 25... A defesa... A gente podia aumentar essa tua precisão aqui, né? Mili... 60... 63... 25... 62... 40... 38... Podia, né? Faz bem... É... É... Minético... Evasão... Reator de energia... Não, não vou gastar mais nada aqui, não... Obrigado, Capitã. Vamos começar logo. É, obrigada, Capitã. A gente vai começar agora, ok. Deixa eu salvar aqui de novo, agora que eu já fiz essas paradas. É bem, acho que é isso. Acho que é isso. Tamo com uma hora e cinco aqui. A missão dos piratas foi... Tranquila. Tipo... Grandes números ali, mas muito poder de fogo que eu tô agora. Tá... Tá gostoso. Tá gostoso. Tipo... Vai vir essa Pacto aí agora. Na próxima... Próximo vídeo a gente vai pegar essa missão da Pacto. É... Aquela lua lá de Hyuvia vai ser bem mais pra... Mais pra frente, porque eu não tenho condição nenhuma de enfrentar aqueles Nightmares. Nightmares. Não tem como. Porque tipo... O Nightmares, se eu não me engano, tinha 3 mil e pouco de vida. 3.200 ou 3.600, se eu não me engano. Não tô lembrando. Eles estavam com 100 de escudo. Eles tinham 30 de defesa e uma esquiva que deixava difícil até da Serafim acertar eles. Mas... A Serafim, se eu não me engano, tava com 60 e poucos por cento de chance de acerto pra eles. E eu acho que era a Serafim bufada. Eu não tenho certeza. Pô... Pra acertar eles e dar dano... Tinha que ser... Míssel... Tinha que ser míssel, torpedo ou canhão kinético... Ou canhão kinético. Sendo que eles facilmente esquivariam de qualquer canhão kinético da Sun Rider ou da Paladin. Só a Serafim que teria mais chance de acertar. É... Míssel, eles tinham uma defesa flak no talo. Se eu jogasse um torpedão neles ou uma saraivada, eles iam evitar praticamente tudo. Eu não tinha como deitar aqueles riders. E eu continuo não vendo como, a não ser que me venha uns... Uns aprimoramentos fodidos aí, tá ligado? Eu teria que... Cara, pra deitar aqueles bichos, eu teria... A estratégia teria que ser... Desligar a defesa flak deles. Tentar separar eles, tá ligado? Com... A atração gravitacional lá da... Lá da... Lá da... Eu sempre esqueço o nome dela, meu irmão. Da Bianca. Que é o rider da Cloud. Pra afastar eles da formação ali de defesa de flak. Da artilharia. É... Desativar a artilharia deles. De... Deles não, né? Desse que eu isolei. E fazer chover míssil nele, tá ligado? Fazer chover torpedo quântico... Eu só teria um. E o bicho ainda ia ter as esquivas, as defesas dele, tudo lutado lá. A não ser que eu... Tipo... Eu não sei se... Eu não lembro se quando desabilita... Ou... Se quando a Liberty desabilita um... É... Ele também perde evasão ou coisa assim. Porque se ele perder evasão... Aí... Tá, né? Aí é... É... Mais jogo ainda. Perder evasão. É... De toda forma eu não consigo deitar aqueles caras não. É... Não... Não ia ter como. Tipo... Talvez se eles estivessem sozinhos. Talvez. Bem... Talvez mesmo. Mas enfim... Eu vou ficando por aqui, gente. Segunda-feira, se tudo der certo... Eu volto com mais Sunrider. Se eu não voltar é por causa da chuva, tá? Eu... Eu prefiro evitar a fadiga de luz caindo aqui. Ontem mesmo a luz tava flicando pra carai aqui. Pô... Ontem de noite eu tava flicando pra carai. Por causa da chuva que tava dando aqui. Tipo... Eu prefiro evitar a fadiga. Enfim... Por enquanto é só. Eu vou ficando por aqui. Até mais... Falou! Eita... Acho que foi tranquilo.